Turn down for what? Contra todas as tropas terrestres do Clash of Clans Por que não as aéreas? Porque elas não atacam as aéreas Então, rapaziada, vamos lá Bora pra zoeira, vamos ver o que acontece Como eles se defendem Como essas torres bombas As novas torres bombas, cara Na verdade, a intenção deles É defender ao máximo As tropas em massa Mas vamos ver aí quanto Elas dão de dano em uma tropa De cada uma delas, vocês estão vendo aí Todas as tropas estão alinhadas Eu peguei todas as tropas terrestres Mas os heróis também, vamos testar os heróis também E vamos ver o que rola, o que deu, né rapaziada Então vamos lá, vamos aqui testar Já com o Bárbaro Imagina o Bárbaro que vai sofrer na mão dessas tuas torres bombas Elas são muito rápidas Rapaziada, então vocês vão entender E vão ver que o negócio Muito rapidamente, elas já soltam Várias porradas ali e destroem Rapidamente o Bárbaro Olha a arqueira, arqueira, mano Sem chance, rapaziada Olha o Goblin O Goblin só é rápido Mas na hora que cai nele também Um abraço, rapaziada Um abraço E aí vamos ver aqui O Gigante vai dar um dano maior ali Vai sofrer um pouco mais Mas como eles batem muito rápido Então eles dão muito hits Muita porrada Seguida Ele acaba sofrendo muito E acaba sendo destruído Agora imagina 10 Gigantes ali Sofreria bastante Ainda mais tomando mais porradas De por exemplo Torre do Mago E outras Outras defesas aí Que dão muita porrada Como o X-Besta Ia sofrer demais, né rapaziada Agora vamos colocar o Mago Olha o Mago O que acontece Duas, três porradas Já era, rapaziada Ele não consegue dar muito dano Apesar de ser muito forte Isso já com o Mago No nível máximo Nível 7 Imagina Olha o Corredor Rapaziada O Corredor Bastante Mas na hora que morre ali Que é destruída A torre de bombas Já era, rapaziada Então pode ser aí Uma dificuldade muito grande Para quem vai atacar Com corredores aí Então rapaziada Fiquem ligeiros E coloquem Nossa, rapaziada Deve estar falando aí Que eu falo 387 Rapaziada Durante o vídeo Cara, embaçado Vamos lá Mineiro aqui Mineiro tomando porrada também Das torres de bombas Cara, olha como sofre O Mineiro também Não consegue destruir Quase destruiu Mas foi um belo dano Que o Mineiro deu ali Vamos ver a Valkyria A Valkyria vai destruir rapidamente Vai tomar porrada Da bomba que aparece Depois que a torre de bombas É destruída E aí ela não morre Para essas duas torres de bombas Uma Imagina várias Destroem rapidamente As torres de bombas E conseguem seguir Então provavelmente Elas só vão dar dano Na Valkyria Mas não vão destruir Ela completamente Lançador O lançador não tem muito tempo Para poder bater Porque ele já morre De vida também Não é tão resistente A Bruxa A Bruxa é o seguinte Ele destrói rapidamente Os esqueletos Mas Só conseguem Atacar as bruxas Quando os esqueletos Estão mortos Então Em uma quantidade Muito grande de bruxas Pode dar um probleminha Pode dar um trabalho A P.E.K.K.A. Não sente As torres de bomba Ela bate Destrói as duas torres de bomba Mas Segue viva Com bastante vida Então vai dar trabalho também Cuidado aí rapaziada As P.E.K.K.A. Não vão morrer Para as torres de bomba A mesma coisa com os golems Os loins vão ficar Tomando porrada lá Mas Não vão morrer Tão cedo Então eles vão continuar Batendo Tem muita vida Tranquilamente Eles podem até Fazer a barreira A função de tanque Que é A função dele Realmente no Clash of Clans Essa função de tanque Ele vai conseguir fazer Tranquilamente Olha lá Dano, dano Destruindo as duas torres de bomba E não sofrendo muito Não sendo destruído ali Para virar os golemitas Então Possivelmente aí Eles vão conseguir Segurar bastante As tropas Fazer um tanque Muito bom Para as tropas Em massa E que vierem por trás Como corredores Valkyrias E etc Bruxas Então Vai ser muito utilizado Realmente Na frente Nos ataques Que forem Já de cara Com as torres de bomba Rapaziada Agora os heróis Rapaziada O grande guardião Grande dirigente Ali ó Batendo na torre de bomba Vai destruir uma ali E vai conseguir Destruir a outra Será que consegue? Não tomou muito dano Ali da primeira Na bomba Que explodiu Porque ele não chega Muito perto Então tranquilamente Ele destrói Vai destruir a segunda Vai ficar com pouca vida Mas ele consegue também Destruir a torre de bomba Rapaziada Vamos lá Vamos agora Para o rei e para a rainha Agora complicou né Rapaziada Ficou feio Para as novas defesas Agora porque o rei E a rainha Vão tentar O rei é dando de perto Então ele vai destruir Vai bater bastante Destruir Lembrando que está tudo No nível máximo aqui Não é minha conta né Por isso está no nível máximo E ele vai conseguir destruir E não vai sofrer Nada Rapaziada Agora vocês imaginam O que acontece Quando a rainha Resolve Dar de frente Com essas duas Torres de bomba Rapaziada Olha isso daí Rapaziada Dá dois tirinhos ali Pou Pou Já era E aí vai na outra Dá de longe também Dois tirinhos Pou Já era Rapaziada Foi esse daí Essa foi a zoeira de hoje Rapaziada Muito obrigado Por todos que viram o vídeo Até aqui Já mete aquele like Para fortalecer Rapaziada E quem está aí Ansioso pela atualização Já mete o like Já comenta aqui embaixo Que eu quero saber também Rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto sempre Já se inscreva no canal aqui E lembrando Temos live Amanhã Rapaziada Então amanhã Temos uma live Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Rapaziada 389 Rapaziadas No vídeo É nóis Um abraço 3 4 5 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 15